O mercado de trabalho não parou com a crise. Existem bastante oportunidades e, às vezes, até mais oportunidades pelos ajustes que estão tendo dentro das organizações. As organizações que se anteciparam, elas reajustaram o seu quadro, toda a parte de estrutura de custos, para que ela se adapte a uma nova realidade da macroeconomia e tenha sucesso nesse ambiente. Então, há mudanças nas organizações, o que abre oportunidades. Porém, o que as organizações vão buscar agora são profissionais com comprovado histórico de alta performance, para que ela não tenha margem de erro ao contratar esse profissional. Então, se você teve uma carreira que mostra ou que é contundente na questão da performance, vão ter muitas oportunidades para você no mercado.